Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago uma gameplay do modo novo aí do LoL, o modo da Guardiã Estelar, onde você tem que defender a terra da invasão dos monstros, da Hexai, do Velcro, de todo mundo ali. Eu vou jogar o modo normal, eu chamei aí o Shaep, o Skit e a Nikits pra jogar comigo. Então bora que bora curtir um pouco dessa gameplay. Olha, eu tô level 8. E meus itens? Onde é que eu compro? Na loja ali. Na loja. Tem loja. Cutelo negro? Eu vou fazer de cutelo então. Vai, Tiagão. Ele tá, ele foi no navio de bosta. Triste fim. Que isso? Ah, já morreu. Não, não, fica em cima. Nossa amor, você é mó ruim, tá fidando já, hein. Eu nem entendi o que aconteceu. É RNG, é assim mesmo, relaxa. É assim, Ana. Agora vai conhecer a primeira vista. Desses portais pretos. Ó, ordem de preocupação, Vel'Koz. Cê viu o Vel'Koz, mata ele. Não tem Kha'Zix aqui, né? Acho que nesse dificuldade inicial. Acho que tem. Mas é, basicamente isso. Só diminui o dano. É impressão minha ou tá mais lento pra arrastar? Ó, mata o invulnerável, o bichinho ali da invulnerabilidade. Matar os que kytam eles. Vai ser repetir isso, definitivamente. O Skyler te pega e te leva pra longe, então cuidado com ele um pouco. E o Shogar você não pode ficar corpo a corpo com ele, porque ele fica dando ruptura sem parar. É, eu tô vendo, a ruptura dele é tipo no baixo dele. É onde ele pisa, então o Kai tá o Shogar. E o work do Shogar, hein? Vai roubar. Mas tem que matar o Kog, 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 Kog. Mata o cara atrás e mata o Kog. Boa. Syndra é bom também nesse modo. Aí tem que começar a desviar desses negocinho, né? É. Aí virou Wanna Be The Boss. Balanch-Hell. É, virou um Balanch-Hellzinho. Mano, os adjinks são muito... É, tá. Só montar esse que acabou essa primeira fase. É, bom. Aí, Cê! Que massa! Easy. Ah, o que eu vou comprar, véi? Ah, cara, no modo normal, cê faz o que cê quiser. Tem vários guias falando. Mas assim, a MF é muito boa por causa do ult dela. Quando junta muita gente, né? Tipo, aqui vai nascer o... Ah, não tem brincadeira desse círculo? É, se sair leva dano. Uhum. Ah, é o gás do clube. Mano, a Jinx não sabe o que é kaitá. Não, esse ele faz um Lifesteal, pelo menos. Ah, eu fiz Lifesteal um pouco aqui. Ele fez IE logo de cara. Tudo limpo! Aqui a gente tem que acompanhar o círculo. Ele vai andar e a gente anda junto. Ok, caralho. Já vira aqui, ó. Já vira aqui, já vira aqui. Vai nascer. Aí, vai recuperando. Tem um kill. Quadra, vem pro penta! Vai, cruzão! Mato que eu deixei vulnerável. Ele puxou! Puxou! Desgraça! Boa, Mituribula que é nóis. É o que eu tô fazendo. Eu tô dando Mituribulinha área. Ah, ele puxou. Eu tô de Pacto Petrinatas também. Cara, a tela é muito pesada, eu achei, velho. Eu não sei, é estranho. Tá meio, é um pouquinho mais lenta mesmo. Ah! Pronto, já foi. Boa! É a última fase? Não, olha lá em cima. Tem as barrinhas ali em cima. Ah, burro, olha lá em cima. Ó, Viocos, no canto, no canto. Em todos os cantos. É, em todos os cantos. Vai dando a volta aí pra matar eles. É, eu não mato um sozinho, né? Desgraça, eu mano. Tá bem rápido. Nossa, mano, o Sveal parece uma Lux. Boa. É muito estranho, esse, viu? Parece uma Lux, mano. Ó, Viocos, no canto. Tem que matar o Viocos grandão. Tem desse aqui? Acho que não, né? Acho que não, acho que não tem. Tem, acho que tem sim, mas ele não se mexe. É só matar, mas esse que acabou. Tem uma foca aí, mano. Boa, tudo limpo. Tudo nosso, meu bom. Tem um guiazinho no Reddit agora, depois eu vou te mando o link dele. Boa. O Reddit falou try hard fazer guia no modo novo. É, então. É muito difícil, velho. Esse aqui é o modo fácil, você vai ver quando a gente for pro outro. Você vai querer todos os guias da sua vida pro outro modo. Ó, Kog. Nossa, qual joga. Não chega perto do jogazão, não chega perto. Ele me marcou, ele me marcou, ele me marcou, ele me marcou, tá de boa. Eu brinco com ele. Ah, fudeu. Ah, pera. Olha, Kogs aqui, Kogs aqui. Tô parando ele. Tô matando, tô caetando os Kogs. Qualquer disable no Kog, ele para de castar e se movimenta de novo. Quem morreu? A Jinx, obviamente. Realmente. Ah, redenção. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Morrer. Ah, bate os Kogs. Meu Deus, tamanho disso. Como eu morri no modo fácil, velho? É, precisava você ter uma ideia de como vai ser o modo difícil. Qual que é o Kog? O Kog, o Kog. O Kog, o Kog, o Kog. Não, 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 não. Não, não, não. Mituribola, Mituribola quer nós. Ae, Seru. Caralho, agora é andando. De novo. Aqui, olha. Vai ser, já mata. Ah, esse é o estilo de meu cois. Eles estão lá no final do mapa castando, então tem que ficar desviando. É. Nossa, que viados. Eu tenho uma redenção aqui pro meio do caminho, relaxa. E tem os curários todos, né? É, só que... Porque aí tem uma diminuição, né? Quando chega lá perto, o flash pega. Ai, tô achando muito lento. Nossa, a Jinx tá tomando tudo, velho. Ai, caralho. Muito ruim, mano. Curibola. A Jinx conseguiu sair da redenção, louco. Ela leva todos, velho. Não levei nenhum ainda, só eu levo todos os hits. Nunca jogou um bullet hell na vida. O cara pode ser bronze, né? Nada contra, assim. Tudo contra. Ah. Tá atrapalhando a minha proteção da terra. É. Da invasão alienígena. Tá tendo invasão alienígena, aí tá me fudendo. Nossa, velho. Kaitix, eu vou te buffar, mano. Turibola é muito roubado, mano. Sem zoar. Vou pegar o meu. Não vai não. Pronto. Acabou. Chap, você deu um flash pra pegar, mano? É, o que a gente sempre faz. É porque... Agora é fácil, mas... Quando você estiver desesperado, levando um trilhão de dano... Todo mundo tem um flash pra pegar. Que da hora, mano. Gostei desse game. Divertido de jogar. Bora, 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 bora. Tudo bem cheio. Ipi. Foga em cima. Foga em cima e embaixo. A Jinx é mais roubada pelo ataque em área dela. Sim, demais. Sim, imagina. Mas a nossa Jinx é uma porta. Essa é mais essencial. E outra, ela deve pegar a velocidade em todos os mulheres que ela mata, né? Esses Kogs, Skarner... Sim, sim. É tudo campeão. Daí o pessoal tem feito o Guinsoo pra Jinx. Nossa. Roubado. Nossa, 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 senhor. Matei os dois Kogs ali atrás. Saíram Kogs agora com a mortalidade, né? Segura aqui. Ó, redenção. Ó, aqui embaixo. Kog é CC, cara. Porra, peraí. Boa. Boa. Agora é o boss. O boss é... Foca a Ad e vai Caetano o boss. Foca o Vel'Koz primeiro e Kog. Vel'Koz e Kog. Tem uma parada de não poder bater nas costas dele também. Não pode ficar longe, senão ele acha que não parada de girar. É, o Aralto. É, ele bate... A tamanho dos pilares, tudo que você vê que ele vai castar, aliás, umas coisas que ele vai castar, você pode esconder atrás do pilar. Bate nele, não para de bater nele, não. Tem que focar os Hades, vai sem parar de bater nele. Sim, dá pra ver de onde vão nascer os Hades. Aí, ó. Nasceram os Hades. Aí, você viu? Bateu nas costas dele, ele caixa essa merda. Não pode bater nas costas dele. É, mas ele toma mais dano. É, só que agora é de boss controlar isso. Não, não adianta, ó. Mesmo não bater nas costas, ele casta, cara. Tem que bater nas costas, né? Não tem como. Ó, atrás desse pilar aqui, redenção. Tá grudado em mim, impressão? Kha'Zix. Kha'Zix, é, ele tá grudado em você. Puta, velho, eu costo pra caralho agora, nasceu. Ai, eu vou morrer. Morre. Meu Deus, eu te amo. Morri, hein? Vou morrer. Nossa, tô aqui. A gente vai vir morrer, barulho. Eles tão muito me focando. Meu Deus, eu vou morrer. Fudeu. Fudeu, eu dei essa aí. Fudeu. Tá arrumando aí, hein? Não, tem que ressar, mas... Fudeu. É, agora eu já era. Não acredito. Mata, mata, mano. Já, dei a copa um maluco ali. Ah, nós temos outra chance. Ah, eu tive três kills. Pelo jeito... Pelo jeito, tem... Beleza, ele vem em mim. Que se fudeu. Os kha'Zix aqui, ó. Ó, kha'Zix, kha'Zix. Vai me embufando Meu Deus Pilar, cuidado Isso aqui é tipo uma raiz de WoW É, mas é isso mesmo Salve aí chefe, matei o Kha'Zix Ah, eu tô com graal aqui Kog, Kog, Kog em mim Boa, boa, vai me mantendo embufado Eita, puta Ó, Pilar Pilar, Pilar Redenção Não, ele bate no Pilar Boa, também melhor Eds, Eds Deu uma travada nele aqui, Pilar Pilar Nasceu lá longe, nasceu lá longe Nasceu lá atrás Ó, veio o Khoz, aqui atrás Vou pegar as bolas, cuidado Vou morrer Tem muito bicho aqui onde eu tô É, mano, nasceu tudo lá atrás Opa, acabou, acabou Cuidado Ó, aqui ó Morri Não, não morreu não Tô matando o Kog aqui. Kog, Kog, cuidado. Tô com o Pocahmana. Eu vou morrer. Tô com o Pocahvida, mata nele. Pronto, morreu. Ele matou! Caralho! Nice! Boa! Tchau, tchau!